Oi minha gente, aí tudo bem? Olha só, uma delícia para a gente fazer com dois ingredientes. É muito versátil, dá para você rechear com recheio doce, com recheio salgado, fazer um lanchão para substituir o jantar. Café da manhã pronto em 5 minutos, hein gente? É tudo de bom, fala a verdade. E é claro que além de gostoso, pouquíssimo carboidrato e pouquíssimas calorias para a nossa dieta. Deixa eu te convidar para se inscrever no canal e para vir participar junto comigo do grupo de emagrecimento no Telegram. Vou deixar o link para você entrar no grupo na descrição desse vídeo. Você vai precisar de um ovo, vamos colocar tudo no liquidificador para a massa ficar bem homogênea. Se você não tiver pode bater na mão, mas se você tiver o liquidificador é melhor. 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de farelo de aveia, eu estou usando um farelo de boa qualidade, com 0,5 grama de carboidrato por colher de sopa, ou você pode usar outra farinha low carb. Então pode ser farinha de linhaça, farinha de amêndoas, farinha de coco. Vamos bater por aproximadamente 1 minuto até a massa ficar bem lisinha. Muito bem, massinha pronta, nós vamos pegar uma frigideira, untar com um pouco de manteiga, ligar o fogo, espalhar a massa, para assar em fogo bem baixinho com a panela tampada. Mais ou menos 1 minuto, tem que estar bem sequinho por cima para a gente poder virar, tá bom? Ó, você dá uma olhadinha e aí você pode virar. Tampa a panela novamente e deixa dourar do outro lado. Prontinho, massinha pronta, agora vamos ao recheio. Você pode rechear com abacate, com morango, com pasta de amendoim, você só com iogurte e chia também fica bom. Conheça meu livro com 300 receitas deliciosas para você emagrecer. Faça sua dieta de um jeito muito mais feliz. Conheça 300 receitas, o link vai estar na descrição deste vídeo. Eu estou usando o cream cheese que eu fiz com iogurte natural. Se você ainda não conhece essa receita, você precisa conhecer, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Também estou usando geleia de morango. Eu também vou deixar a receita na descrição do vídeo, para você que não viu, poder ver. Para finalizar, vou fazer uma farofinha para decorar. Aqui eu estou usando uma colher de farinha de coco e mais um pouquinho de canela. Essa massa não levou nem sal e nem adoçante, mas você pode escolher colocar uma pitadinha de sal, se você for fazer ela salgada, ou uma pitadinha de adoçante, se você for escolher um recheio doce. Essa massa eu usei duas colheres de sopa de farelo de aveia, como eu disse, portanto, com o farelo que eu usei, ela tem um grama de carboidrato. E aí o recheio vai depender do que vocês vão usar, né gente? Eu espero muito que vocês façam essa receita, super barata, super simples e muito gostosa. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar. Muito obrigada, aproveite a vida. Um beijão!